O Governo de Moçambique assumiu o compromisso de providenciar energia de qualidade, acessível e sustentável a todos os moçambicanos até 2030, tendo para esse propósito lançado o programa Energia para Todos, coordenado pelo Ministério dos Recursos Minerais e Energia. No final de 2020, a taxa de eletrificação ligada à rede foi de 34% e previa-se que a taxa de eletrificação total fosse de 38%, o que evidencia o desafio para os próximos 10 anos. Atingir a ambiciosa meta de acesso universal até 2030 requerirá não só esforços a nível da extensão da rede elétrica atual, mas, sobretudo, o contributo dos sistemas fora da rede para conseguir chegar aos 60% da população que vive em zonas rurais. Moçambique tem um extenso potencial para energias renováveis. A energia hídrica é atualmente o recurso mais aproveitado no país, seguido do gás natural, e prevê-se que assim continue até 2030. O potencial das novas renováveis só começou a ser explorado em grande escala recentemente. A capacidade de renováveis ligada à rede, hoje de apenas 41 MW, aumentará em 10 anos para 306 MW, com o contributo de projetos solares e eólicos. Juntas, estas duas energias representarão 5% da potência instalada em 2030. Em 2019, os produtores independentes de energia representaram 17% da capacidade instalada, o que correspondeu a 35% da produção. Eram já os segundos produtores com maior expressão, depois da HCB, a hidroelétrica de Caorabassa, e à frente da energia gerada pela própria EDM, a eletricidade de Moçambique, e espera-se que a sua contribuição continue a aumentar na próxima década. Desde 2000, que a importação tem sido diminuta, evidenciando o aumento na capacidade instalada no país e a melhoria na sua gestão. O total da produção de eletricidade em Moçambique, em 2019, foi de 7 TWh, um aumento de 400% desde 2000. O consumo de eletricidade per capita estabilizou, em 2014, cerca de 200 KWh por ano, não tendo sofrido o impacto nem da crise financeira que afetou o país entre 2014 e 2016, nem do aumento da taxa de acesso à rede elétrica. Em termos setoriais, a maior parte do consumo ainda é doméstico, representando o 45% do consumo total, seguido do consumo industrial e, posteriormente, comercial. O consumo agrícola ainda é marginal.